Galerinha, no vídeo de hoje aqui no Burkwaven, iremos completar o nível extremo Para pegar esse carro incrível em formato de ovo E para conseguir completar essa missão, teremos que caçar os 50 ovos Galerinha, vamos pegar aqui o nível extremo Que tem vários carros aqui, o Easy, o Mad, o Hard Mas o mais difícil de todos é o extremo, que a gente vai fazer agora Só que antes da gente pegar os ovinhos, a gente vai pegar os nossos itens necessários Para pegar os ovinhos Então vamos aqui pegar a cama e a escada Então a gente vai vir aqui no inventário e pegar a cama A cama aqui primeiro E a escada que está aqui perto dos cones e as coisas aqui de ferramenta Agora vamos para o nosso primeiro ovinho, que está aqui no metrô A gente vai vir aqui embaixo E vai, sabe esse negócio aqui? A gente vai vir aqui Que tem uma passagem secreta, galerinha, olha aqui E tem aqui o nosso ovinho E agora vamos para o nosso segundo ovinho Então a gente vai precisar vir aqui, ó, na piscina Olha aí, ó, em cima E também, se não me engano, tem um ovinho ali embaixo Só que a gente vai pegar esse aqui primeiro Que eu já peguei Agora vamos pegar aqui Aê Aqui, galerinha, vamos para o nosso quarto ovinho E para pegar ele, a gente vai vir aqui pegar a escada E colocar aqui para a gente pegar o ovinho que está em cima da árvore Agora vamos para o nosso quinto ovinho, galerinha E ele está aqui no metrô E esse vai ser meio dificinho de pegar Então... Ok, né, galerinha? A gente vai vir aqui, olha Aqui esse ovinho, o ovinho está ali fora Não é bem difícil A gente vai... É só a gente pegar o colchão Colocar aqui Colocar aqui no emoji deitar E... Pular Prontinho, pegamos, galerinha Agora vamos para o nosso sexto ovinho Que ele está... Digamos que ele está muito fácil Olha aqui, galerinha Ele está embaixo desse guarda-sol Galerinha, vamos aqui para o nosso sétimo ovinho Que também não está nem muito difícil E nem muito fácil É só a gente pegar a escada E tentar pular aqui Por essa parte de cima Que é por isso que eu falei meio difícil Aê Conseguimos pegar aqui o nosso ovinho Agora vamos para o nosso oitavo ovinho, galerinha Eu só vou tirar aqui a escada E a gente vai ir para o banheiro E... Cadê o ovinho? Cadê? Hum? Aê Ali em cima, achamos É só a gente pular em cima da lixeira e pronto Agora aqui, galerinha Deve ter uns 10, 15 ou 20 ovinhos aqui Agora aqui vamos para o nosso próximo ovinho Que no caso é o nono E ele está bem facinho de sair lá na piscina Nesse cantinho E boa Achamos aqui E a gente vai sair nessa passagem de secreta Que vai até o banco E vindo nessa parte aqui Que está com um buraco aqui A gente vai encontrar o nosso décimo ovinho Ah, e aqui no banco mesmo Tem mais um ovinho, galerinha E ele está aqui atrás dessa planta Eu já peguei ele aqui E... Boa! Agora, galerinha Vamos para o número 12 E ele está aqui no dentista E a gente vai vir aqui na... Na primeira cabine E está aqui o nosso ovinho Agora vamos aqui para o nosso ovinho Número 3, galerinha Que para falar a verdade Ele está aqui atrás E ele está bem escondido Aí a gente vai descer aqui E vai lá naquele negócio lá Que a gente ia para se esconder Da polícia Quando a gente roubava o banco Aqui no Brookhaven E aqui a gente vai vir aqui Atrás da caixa E instalar o nosso ovinho Agora a gente vai para a biblioteca E pegar o nosso ovinho Que ele está aqui em cima A gente vai andar um pouco E... Tcharam! Aqui está o ovinho Agora a gente vai ir Galerinha aqui Para o negócio lá Eu acho que é um negócio Para cuidar de algumas coisas De umas crianças E a gente vai vir aqui Para o banheiro Que está aqui o nosso ovinho Que ele está tomando banho Olha só, gente A gente vai vir na privacidade O ovinho Agora a gente vai vir aqui Na creche, galerinha E aqui A gente vai vir nessa área aqui Que tem um bercinho E ali está o nosso ovinho Ali em cima, galerinha E a gente vai pular aqui no canto E pegar os ovinhos Agora a gente vai aqui Para o nosso ovinho Número 17 E ele está ali em cima, galerinha E para a gente pegar aquele ovinho A gente vai precisar da escada A gente vai colocar a escada aqui no canto Espera aí que não está indo Não está indo Porque eu estou na escada, né? Agora a gente vai colocar aqui E vai pular Aê Pegamos o nosso ovinho Agora vamos para o nosso ovinho Número 18 Que ele está aqui na polícia, galerinha E cadê ele? Aê Ele está aqui atrás Vamos pegar aqui ele E vamos para o nosso ovinho Número 19 E o nosso ovinho 19 Ele está aqui na cela A gente pode pegar qualquer cela A gente pode pegar qualquer cela Para falar a verdade, galerinha A gente vai vir aqui na cama E pular ali A gente está aqui na tabulação E a gente vai passar por esse canto E aê Encontramos aqui o nosso lugar E pegamos o ovinho Agora vamos para o nosso ovinho Número 20 E ele está aqui Aqui em cima E a gente vai vir aqui Nesse negócio aqui E cadê o ovinho? Ah, tá Está ali em cima E agora vamos para o nosso ovinho Número 21, galerinha E ele está aqui no metrô A gente vai vir entrar aqui no metrô E indo para o metrô No caso E a gente vai pular em cima dele E aqui está o nosso ovinho Ele está bem no cantinho Nossa, galerinha É meio difícil Agora o nosso ovinho 22 Ele está aqui na escola A gente vai vir aqui no teatro Ir atrás dele Subir a escada E ali está o nosso ovinho Aqui na árvore Pera aí que eu já mostro, galerinha Ali, olha Ele está ali naquele cantinho E para pegar ele A gente vai vir Pegar a escada E pular Aqui Aê Peguei E agora vamos para o nosso ovinho Número 23 Cadê ele? Cadê ele? Ah, é Ele está aqui atrás Aqui atrás da moezinha, né, galerinha? E o nosso ovinho 24 Ele está onde? Aqui atrás da planta Ele estava observando a quadra E agora, galerinha Vamos pegar o nosso ovinho Número 25 Que ele está ali em cima do hospital E para isso a gente vai ter que subir Tudo isso Então vamos colocar aqui a escada Subir outra escada Nossa vida E aqui A gente vai vir aqui nesse cantinho E achamos o nosso ovinho Agora para o nosso ovinho Número 26 A gente vai voltar na escola Vim aqui nessa entrada Colocar uma escada E subir ali em cima Agora a gente vai colocar outra escada Aqui em cima Meu Deus Ai, estou escorregando E pegar o ovinho ali em cima Agora vamos pegar o ovinho Número 27 Que ele está aqui no hospital A gente vai vir aqui atrás Nesse negócio do raio-x E pegar aqui o ovinho, galerinha Esse lugar é meio secreto, hein? Por causa que muita gente Não sabe desse lugar Aqui a gente vai pular aqui E para quem não prestou muita atenção Está aqui Agora vamos para o nosso ovinho Número 28 E onde ele está? Hum, cadê ele, hein, galerinha? Ah, tá Ele está ali em cima Agora a gente vai pegar a escada E pular em cima da árvore Ai, meu Deus Conseguimos pegar aqui o ovinho 28 E, galerinha, para o nosso ovinho Número 29 A gente vai vir aqui no cemitério Uuuu Ai, meu Deus Que medo E o nosso ovinho está aqui, galerinha Bem camuflado, meu, hein? Nossa, vida Agora vamos para o nosso ovinho Número 30 Que ele está aqui em cima Do negócio aqui Do corpo de bombeiros É só pegar a escada e subir Não tem muito segredo aqui, né, galerinha? Agora vamos para o nosso ovinho Número 31 E ele está aqui atrás É só a gente subir aqui o morro E pronto Aqui está o nosso ovinho Número 31 Agora vamos aqui, galerinha Na prefeitura E pegar o ovinho Que está aqui nesse mini cofrinho Que lá em cima tem um cofrão Mas ok Vamos pegar aqui o ovinho Que está ali dentro Bem estranho, né? Agora aqui, galerinha A gente vai vir aqui no tribunal E vir atrás da pessoa que julga E etc E pegar aqui o ovinho Que está aqui perto da cadeira Aí tem uma dança Agora vamos aqui, galerinha Para o nosso ovinho Número 34 E ele está ali em cima Da árvore Olha aqui, galerinha Para vocês verem melhor Ali, ó Agora vamos aqui, galerinha Pegar a escada E subir ali em cima Aqui Pegar a escada Ai meu Deus Aqui Prontinho, galerinha Pegamos aqui o ovinho Agora vamos para o nosso ovinho Número 35 Que ele está aqui no escritório, galerinha E cadê ele? Aqui, galerinha Ele está aqui atrás da cadeira Aqui, ó Agora aqui, galerinha Vamos para o nosso ovinho Número 36 E ele está aqui no mercado Mas cadê ele? Ah, tá, galerinha Ele está aqui Perto do negócio de água Agora vamos aqui Pegar o nosso ovinho Número 37 Que está ali em cima Agora vamos aqui Subir todas essas escadas E encontramos, galerinha Agora vamos para o nosso ovinho Número 38, galerinha E para pegar ele A gente vai ter que pegar O carro de bombeiro Sim, galerinha Mais uma vez bombeiro, hein Agora, galerinha A gente vai vir aqui do lado Também pode ir na frente E atrás E a gente vai vir aqui Atrás aqui No negócio que a gente pega Para apagar o fogo E tal A gente vai vir aqui em cima Vai deixar no lugar Que a gente quer Para pular ali E boa Pegamos aqui O nosso ovinho, galerinha E agora a gente vai Para o nosso ovinho Número 39 Que ele está ali em cima É aqui? Não é aqui Meu Deus É aqui, ó, galerinha A gente vai pegar ele aqui E boa Ali em cima Nossa, como é que eu ia encontrar? Meu Deus Agora, galerinha Vamos aqui para O lugar secreto da agência Que ano passado Teve bastante teoria Sobre ele Aqui Vamos pegar aqui O ovinho, galerinha Que está lá atrás Agora vamos aqui Para o nosso ovinho Número 41 Que a gente vem aqui Nesse buraco E colocar a escada Aqui, ó, galerinha E pular ali em cima Que está ali o nosso ovinho Eita, meu Deus Aí Aqui achamos O nosso ovinho Número 41 Agora aqui, gente Galerinha Vai estar atrás Do shopping E vamos colocar aqui Uma escada Eita É, eu acho que Onde eu coloquei a escada Não deu muito certo Vamos colocar aqui A escada em outro lugar Ae Agora vamos só pegar O ovinho aqui E pronto Agora vamos para O nosso ovinho Número 43 Que ele está Ali em cima Galerinha É só a gente vir aqui No negócio de hambúrguer E colocar o colchão Em cima É Acho que em cima Em cima aqui desse negócio De caixa É E deitar Agora a gente vai pular Aqui para trás E boa Ali está o nosso ovinho Bem secreto, né, galerinha? Isso aí Seria impossível de achar Bem extremo E para a gente voltar A gente vai colocar o colchão Da mesma maneira Que a gente entrou Eita É, então, né Vou levar um capote aqui Vamos colocar aqui de novo Ae Sai Aí Eita, meu Deus Como eu vim parar Aqui embaixo Aí Agora, galerinha A gente vai precisar Voltar aqui No negócio de hambúrguer E colocar o colchão aqui Igual a gente fez no outro E Vai, meu Deus Aí Está aqui o nosso Ovinho número 44 Aqui, ó, gente Agora é só pegar ele Agora a gente vai pegar O ovinho número 45 Galerinha Que ele está aqui Atrás do shopping Também Que é só a gente Colocar a escada Eita, madame Coloquei na cara Errado Meio dança E é só subir ali em cima Galerinha Esse aqui não foi Tão difícil Agora Dentro dele E cadê o nosso ovinho? Está ali, galerinha Dentro da caixa Não dá pra ver muito bem Por causa que o meu Tá amarelo Mas é só a gente Entrar dentro E pegamos Agora vamos pegar O nosso ovinho Número 49 Que ele está ali Atrás daquela moita Galerinha Ali atrás, ó E a gente vai vir Aqui atrás E aqui Ele está se escondendo De alguém, hein? Agora vamos para O nosso Último Ovinho Finalmente, galerinha E a gente vai vir Aqui dentro Do aeroporto E lá dentro Do avião Aqui que a gente Vai para uma viagem Brincadeira, galerinha A gente só vai Dentro do avião E vem aqui No negócio da cozinha Dele E o nosso ovinho Está ali em cima Aê Pegamos o nosso Carro, galerinha Galerinha Agora vamos pegar Aqui o nosso Carrinho Ai, meu Deus do céu O nosso carrão Gigantesco Olha ali, galerinha O nosso carro Gigantesco Da Páscoa Ai, que lindo, galerinha Galerinha Eu deixei na descrição O link de um vídeo Que a gente fez De desde Páscoa Que vocês podem usar Enquanto vocês Façam a caça aos ovos Eee Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Eee Tchau Tchau Tchau